Você sabia que a Naja é a maior cobra venenosa do mundo? É isso aí! Esse título pertence à Naja Real, que mede 6 metros de comprimento. Incrível, né? Mas essa danadinha, quando incomodada, se levanta e estica aquele pescoço aterrorizante e de forma impressionante. E cospe o seu veneno. Que horror! Que medo dessa Naja! O seu veneno é extremamente poderoso. E a picada dessa cobra pode matar até um elefante. Como o Henrique disse, algumas espelhem o seu veneno pelas quelíceras. E esse jato é tão forte que pode ser lançado até 2 metros de distância. E olha que curioso, pessoal! Ela não cospe assim só por cuspir. A danada da Naja, ela mira sempre no olho do adversário para deixá-los cegos. Que horror! Que cobra safada de ruim! As Naja alimentam-se principalmente de outras cobras e lagartos. E ela tem poucos inimigos. Isso porque só quem é corajoso o suficiente para enfrentá-las são os mangustos e o serpentário. A Naja é a cobra favorita dos encantadores de serpentes. Que a fazem erguer-se lentamente no ritmo da flauta. Na realidade, ela não escuta a música porque ela é surda. Ela apenas segue o movimento da flauta do encantador. Quando vocês viajarem para a Índia, vocês verão muitos encantadores de serpentes por lá. Incrível, né pessoal? Eu achei bem legal essa curiosidade. É verdade! Então não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Bye, bye! Fui!